O que eu disse no início? 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 Você não me ameaça Porque sou um papataça Em congresso ou numa festa Você pra cantar seresta Solta a voz nos bordéis No treze, no doze, no onze, no dez No nove, no oito, no sete, no seis No cinco, no quatro, mais um, mais dois e mais três Em vergonha o Piauí Em vergonha o Piauí Deveria ser garim o cantador de vocês Já escutei por aí Que você ganha cachê Mas ninguém bate em você Mas pra isso estou aqui Que eu venho do Piauí Entre os grandes menos é três É treze com doze, é onze com dez Nove com oito, é sete com seis Cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Além de falta a saúde Falta também atitude no cantador de vocês Tá perto do ataúde Já está com o pé na cova Pelo teste, teste da prova Eu tenho mais atitude Em vergonha a juventude No meio dos menestrés No treze, no doze, no onze, no dez Nove, no oito, no sete, no seis No cinco, no quatro, mais um, mais dois e mais três Transportador de ancoreta Sofre, não ganha gorjetas O cantador de vocês Já conheço todas as treitas De repentista pequeno E não temo nenhum veneno Que sai das suas gavetas Canta fazendo caretas Erguendo as mãos e os pés É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis Cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Mas não é só vila nova Que pega e dá uma sova No cantador de vocês Ataí o doze e reprova Por não passar no meu teste Envergonhando o nordeste Pelo teste, dez da prova Diz que surra a vila nova E bota a mão pelos pés No treze, no doze, no onze, no dez No nove, no oito, no sete, no seis No cinco, no quatro, mais um, mais dois e mais três Desonra a família Moura E só presta para a lavoura O cantador de vocês Beleza, menino Rafael Neto E Adailton Moura Armando Torres que pediu o desafio Ligou para cá, viu? Está parabenizando vocês dois Perguntando a hora que vai viajar É o melhor cuscuz com ovo É lá em Armando, viu? Dona Marileide é quem faz E ela já convidou para a gente ir para lá Ali no campo cumprido, viu? Mais tarde Um abraço a ele Vou combinar aqui Armando, diga a Marileide Se os cantadores quiserem E a gente passa por aí Depois das seis Um abraço E muito obrigado pela audiência Armando, você está preocupado Porque a cantoria do campo